Guris, é o seguinte de volta aqui pra mais um vídeo na casa do alien, vamos dar continuidade aqui com The Order 1886, último episódio né, tiroteio frenético, quem falou que The Order não é tiro também, é só você escutar aí ó, ó, tá rolando tiroteio, vamos lá, vamos seguir Ai, ai, tem alguns itens aqui, não temos itens, vamos seguir então, galera já deixa aquele like pra ajudar o canal aí, por favor, clica no botãozinho aí, ah cara, tá de brincadeira que eu vou ter que pular mano, depois de você dizer, será que eu tenho que tomar a distância aqui, vamos lá Caralho, achei que era até o Batman Opa, nossa, o jogo é tão bonito que eu achei que tava na cutscene ainda Olha isso Cara, isso lembra um bonequinho aí cara, lembra algum personagem de algum jogo hein cara, sério mesmo Se alguém souber aí, deixa nos comentários aí que eu tenho quase certeza que tem alguma referência Mas enfim, vamos dar continuidade aqui Ih galera, vocês tão sentindo alguma coisa diferente da minha psiquiana aí? Claro, além de eu tô deixando ela mais larga agora né, eu estou fazendo ela com a minha A minha D3 cara, primeira vez que eu gravo aqui uma gameplay com ela Muito confortável essa cadeira Acho que vai dar tiro hein Oh my god, será que vai mano, será que vai? Deixa assim time, vamos Nossa, tem uns louco ali Eu cobrirei os nossos rostos Sim senhor Vamos andando, vamos Vamos andando Vou matar ele aqui mesmo Que violência hein Opa Olha isso Eu gosto muito dessa arma cara, meu Deus Já é minha preferida do jogo Ela tem um Um rei de podido cara Sai ali, sai ali Sai que eu vou pegar ele Parece que eu te pego Tem medo de pôr Do zóio rapaz Essa aqui é a tri também Parece aí que Meu Donde estás, donde estás Tô querendo enxergar esse louco Ele tá lá embaixo cara Filho da puta Olha que confuso cara Tu não consegue enxergar ele E nem ele consegue enxergar Porque senão ele tava te matando Enfim, ele deve estar por aqui assim Vamos dar a volta É essa arma que eu gosto Eu tenho que achar ele Pra poder passar Não, vamos passar Me lembrei aqui Ah, tá ali ele Bata, tô tomando um pau cara Olha que bala O que que tem que fazer aqui meu Deus Aqui Saquei Esse time event deles É meio difícil cara Tem que tá ligadão Olha meu bruxão apareceu Uhul Que resistência é essa hein Essas marcas são familiares É um dos nossos Onde encontrou isso Siga-me Hum, eles andam roubando Nessas armas hein Ou alguém anda passando As armas pra eles né É possível Vamos adentrar no porão Aí né Olha isso Olha ali A ambientação desse jogo Eu já falei Cada episódio que eu gravo Eu falo sobre a ambientação desse jogo Mas cara É porque ele é realmente muito bonito Tá muito bem feito Curitada Pra quem gosta de jogo de futebol Eu tô fazendo uns videozinhos de pés Aí a partir de agora A partir da semana que vem né Eu não sei que dia que vai ao ar Esse vídeo Fato é que eu tô fazendo Alguns vídeos de pés Aí pra quem gosta Fique atento aí Que vai ter Já estou gravando Na verdade Ai meu Deus do céu Caramba velho De alta potência hein Muito linda Muito bonita Você vai girando aqui ó Enquanto você não girar Todo o ângulo dela Não sai Meu Deus Mais tiro Acho que é porque Eu tô levando a arma Hum Escandalizar agora Vou escandalizar agora Ai ai Ela tava queimando Todo mundo lá Desgraçado Por que você demorou tanto? Entendido Vai, ela tem um coiso fudido. Esse é o problema de The Order, cara. Eu tô mirando, mas não tá funcionando, cara. Eu vou ter que até trocar de arma. Olha isso. Não pega nenhum tiro. Impressionante. Chega a me dar raiva, cara. Pô, Santa Mônica, vacilaram nessa daí, hein. Tá foda aqui. Pior que eu não posso dar nem outra arma. Tem que ser essa. Sinceramente, cara. Olha, eu vou te contar. Tinha alguma missão dela aqui. Beleza, vamo lá. Ai, meu Deus do céu. Fica pela, né, mano? Fiquei bravo. Que merda. Os malditos rebeldes estão em maior número. Espetor, fique protegido. Não tem um tiro. Que merda. Agora vai. O que que tá acontecendo aqui com minhas balas, cara? Tô travado, cara. Ah, entendi. É que eu estou sobre modo de granada, vamos dizer assim. Cara, essa arma é muito ruim. Só tem tamanho. Quero trocar ela, cara. Pelo amor de Deus. Aqui. Não dá. Tinha que trocar. Tinha que trocar. Tinha que trocar. Essa ainda é melhorzinha. Aparecei, aparecei, aparecei. Tô em porra lá. Só te aparecei que tu já era, meu amigo. Bava, eles estão muito resistentes, cara. Demunição, hein. Demunição. Beleza, vamos de novo. Mas não morre, né, cara? Ai, cara. Vamos matar, vamos morrer, cara. Vamos morrer. Aonde, aonde, aonde? Onde é que está o duplo do gás, pelo amor de Deus. Primeiro andar. Duplo do gás, primeiro andar. Mas se eu daqui está melhor. Aqui, ali, ó. Está vazando ali. O que eu estou fazendo, meu bruxo? Nada funciona, cara. É tipo como, é como você não acertar sem nada. É muito ruim a mira. Acho que a habilidade, ela é muito estranha na mira. Usei o modo granada, né? Daí foi o único jeito. Vamos lá, né? Vou ter que movimentar ele, atirando nos caras. Bom, se a arma é boa, eu mato. Agora, pô. Palhaçada aquela metralhadora ali, mano. Bah. Modo granada é bom. Aí sim. Pô, pegaram o cara legal ali. Tiro de raspão. Uh, rapaz. O que impressiona é que é um jogo da Santa Mônica, né, cara? Tu vê só. Pô, podia ter saído uma atualização para resolver isso. Hum, algo misterioso nisso aí, hein, cara? A mesma coisa que a Grinny tomou no primeiro episódio que eu fiz. É uma parada que cura instantaneamente, cara. Acho que é um pulmão perfurrado. A outra bala atravessou o estômago. Ó, o cara tá mal. O cara tá mal. O cara tá mal pra caralho, mano. Bah, nunca mais quero essa arma na minha vida. Acho que é aqui, ó. É aqui, é aqui. É o herói, né, cara? O herói é... O cara que é herói no jogo, ele faz coisa assim, ó. Coisa extraordinária. Ele tira o pente, cola no fogão ali e... Atira. O cara é loucão. Galahá, meu bruxo. Você liga no bigodinho dele. Fazer o bigodinho do Galahá aqui, bro. É nóis, vamo lá. O dele é diferente. O dele faz... É assim, ó. Sabe? 16 minutos de gameplay. Vamo tocar ainda. 22, 23 minutos. A gente pode jogar. Bah, morreu, cara. É engraçado que o... O... Acho que o Percival, que ali... Não sei quem é aquele velho ali. Ele tomou o negócio que cura instantaneamente, mas ele não deu pro cara. Menos de merda estarão nos aguardando. Claro, né, cara. Aqui tu queria. Opa. Algo rebelde caído. Preciso recargar. Só tô soltando essas bombinhas aqui. Loucura, hein? Já era. Opa, foi mal, cara. Foi mal. Aqui, lá é meu. Calma, amigo. Deixa pra mim. Aê. Tô meio mal. Pera aí, deixa eu dar um tempinho aqui. Deixa eu carregar minha arma aqui. Ô, louco. O cara é bom, hein? Não, eu quero manter o meu revólver. Será que é esse bico aqui? Não, é ela mesmo, só que, tipo... Ah, eu que tenho que continuar avançando. Ah, ele pegou essa arma maldita. Eu peguei uma raiva dessa arma. Tirando o modo granada aqui, ó. Tribala. Que coisa mais linda. Estão se escondendo atrás das colunas. Precisamos avançar. Tem um ponto fraco nos trilhos. Tem que derrubar lá. Pô, tem que atirar lá, cara. É o Percival. Eu tava certo o nome dele. Tem um cara com essa mesma arma atirando lá de cima. Vou ter que pegar ele no modo granada. Caras, eu vou morrer aqui, cara. Ah, matamos. Vou ter que subir lá em cima agora. E quebrar a estrutura. Eu poderia ter atirado, sei lá, com rifle, né? Deixa eu pegar isso aqui, peraí. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Ah, não curti aquela arma, cara. Ó, ele tem uma, igual. Fica pra cá. Ó, vou ter que usar, não adianta. Termita essa arma aí. Só tem que saber onde é que tá a parte fraca que ele falou. Não sei se é aqui, ali. Tem que pegar aquela arma lá. Só que eu sinceramente não sei. Ah, tá, beleza. Que eu não tava com ela. A termita está posicionada. Cuidado aí embaixo. Taquei. Agora entendi, colega. Bom, caiu a ponte, né? Pô, fiquei meio pendurado aqui, cara. Vamos dar um de macaco. Vamos calar tudo aí. Show. A gente tá chegando lá, hein? A gente tá chegando lá. Temos até um jornalequinho aqui, vamos ler o... Cara, esse jogo também tem bastante política, cara. Dá pra anotar. Deve-se juntar a nós. Entendido. Estou indo, meus amigos. Ai, ai, ai. Olha os licantropos aí. Olha aí. É licantropo, cara. É licantropo. Que eu não dê dia, né? Que coisa mais séria é esse. Mas, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, hein? Vamos só assistir essa parte aí, né? Galahad, você... Eu vi. Viu o quê? Mestiços. Olha lá. Muitos mestiços. Precisamos dispersá-los rapidamente. Dê a ordem. Sentinela 5. Aqui é Galahad. Está me ouvindo? Galahad, aqui é Sentinela 5. Não aguardo. Meu, vai ter muitos bichos ali, cara. Muitos licantropos. Muitos mestiços. É que esse jogo é foda, mas ele te deixa na mão por causa da mira, cara. É, bravo. Fora isso. Foda, né, mano? Cuidado, dispositivos desligados. Caralho, muito forte. Essa é a nossa chance. Vai. Descubra de onde essas coisas estão vindo. Eu cubro a retaguarda. Messier. Vai precisar disso. Tomem cuidado, amigos. Putz, cara. Vou me colocar no buraco lá, né? Meu Deus do céu. Vamos esperar que essas funcionem. Enfim, gurizada. Vamos encerrar o nosso vídeo aqui de The Order 1886. Enfim, gurizada. Se você gostou do vídeo, não esqueça aquele like. Não é inscrito. Se inscreva para receber todos os atores do canal. Gostou, mas ainda favorito vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do mesmo. Fica até o canal e até a próxima. Falou. Fica até o próximo vídeo. Fica até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL